E aí beleza? Tudo bom com você? Tô aqui no meio do mato, do nada A borracha da capota saindo aqui, rapaz E entra água, assim não arrumar Entra água e suja lá dentro e pronto, né? Olha esses pneus aqui que eu tô usando Esses pneus é a medida original da F-250 Quando sai de fábrica, sai com esses pneuzinhos Por que que eu tô com esses pneus? Na verdade é o seguinte, eu ia comprar os pneus Porque o que eu tava usando já deu que tinha que dar E eu liguei lá pra apressar o pneu da UBF Tava caro pra caramba, rapaz R$1600 cada um Pulei 3 metros E acabei de gastar uma pancada aí pra mexer o motor Olha, eu vim olhar aqui essa árvore aqui A estrada aqui como é que tá Então, eu tinha acabado de gastar uma fortuna no motor Aí eu tava indo comprar os pneus, né? Liguei pra saber o preço, tava indo comprar os pneus Aí meu tio falou, ó Pera aí, ó Eu tô com os pneus lá que eu não tô usando Os pneus tá bom Tô usando os pneus Por que que você não usa os meus pneus? Peguei os pneus dele na hora Bom que já dá pra aguentar mais um tempo, né? Porque é o seguinte Dá pra passar Porque é o seguinte Esse pneu aqui é para asfalto, ó Ele é para asfalto Medida original Acontece que Vai dar o que? R$6.000 Quase R$6.500 O jogo de pneu BF Sendo que eu rodo a mesma coisa com pneu importado Pneu importado, eu fui lá apressar Tava R$700 Os pneus, medida boa Vixi, tem um bicho morto ali Que caramba é esse aqui? Oxi Cara do céu É uma onça Não é cachorro Ô louco Cachorro morto ali Então, eu fui Os pneus O negócio é o seguinte Eu rodo Eu rodo o mesmo Acho que até perdi o que eu estava falando Então Um jogo de pneu na minha mão Um jogo de pneu na minha mão Dura o que? Dura um ano e oito meses Dois anos Não, dois anos É um ano e meio Um ano e oito meses Por aí E o BF Tipo assim Eu vou investir aí R$6.500 Sendo que o importado Eu vou rodar a mesma coisa A diferença é que o BF Eu posso rodar a 30 dias a mais Tipo assim Acaba sendo inviável Por quê? Porque eu rodo É 30 Cada 30 dias 5 mil quilômetros por mês Rapaz Por fim não compensa Porque essa caminhonete Que ia mais pra trabalho Por que eu vou Me investir um dinheiro Tão grande Assim sendo com a diferença Insignificante Acaba sendo estética É claro Se essa caminhonete Não fosse só pra trabalho Tudo bem Eu ia botar um BF nela Porque BF é top Mas como o importado Vai fazer a mesma coisa E cada um ano e meio Eu estou trocando de pneu Cara Acaba sendo insignificante No meu caso No meu caso Cada caso é um caso Então cara Não compensa Pra mim não compensa Investir essa fortuna No pneu Sendo que Cada um ano e meio Eu tenho que trocar De pneu E se eu não tivesse Mexido no motor Da caminhonete É lógico que eu estaria Com pneu BF aqui E esse pneu importado Que eu vi Se não me engano Era da marca Terra Max Uma marca boa Eu já usei Bastante pneu importado E essa marca Eu nunca usei Terra Max Eu vou Ano que vem Mais ou menos Eu vou colocar esses pneus Pra mim não compensa Não compensa Colocar um BF agora não Esse carro é mais Pra trabalho E eu estou com esses pneus Aqui Que estavam no Arrailux Mas esses pneus Tinha pra asfalto É 70% asfalto Eles não são bons não É lógico que Na dirigibilidade Dessa caminhonete Ficou muito boa Pra dirigir Porque é medida original Os engenheiros Estudaram pra colocar Essa medida Nessa caminhonete A direção fica levinha O volante fica levinha Fica boazinha Pra manobrar Fica bem bacana Já aquele pneu Que eu estava usando aqui O 285 Ele já fica A direção mais pesada Muitas pessoas falam Essa direção está com folga A folga dá Porque os pneus São muito grandes Não é o pneu recomendável Que os engenheiros Recomendam Pra F250 Por isso que dá folga Pesa Entendeu E a pessoa vai lá E faz manobra parada Por isso que Com o tempo Dá folga Você entendeu Com o tempo Dá folga Rapaz Esses pneus aqui Dança demais Dança demais No barro Dança demais No barro Que eu vou falar pra você Se eu não tivesse Vai sujar a mão Mas eu não queria Sujar a minha mão Mas eu vou arrancar Esse aqui Esse aqui está com os dias contados Então fica assim Beleza pessoal Ai ai Cara é ruim demais É Olha o desbate Chegando em Cuiabá Eu vou trocar esse amorcedor Porque está estourada A camonete Parecendo que eu estou Na cama elástica Essa é a dianteira Sério mesmo Está pulando 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 E eu te apresento Mato Grosso Um lugar de terra boa E eu te apresento